Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast, podcast da WeBelieve, podcast para ajudar a sua empresa a ter mais lucro. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da WeBelieve. Olá, eu sou o André, sou um consultor da WeBelieve e temos um convidado especial aqui, se apresente. Olá, eu sou o Tiago Rodrigues da ReparaSono Colchões Terapêuticos, um novo conceito em dormir. ReparaSono. ReparaSono. Cara, eu sempre escutei falar sobre colchões terapêuticos e eu sou um cara neurótico com saúde. Eu uso Garmin, um relógio para ficar monitorando um monte de coisa, frequência cardíaca que eu estou fazendo exercício, Aura Ring, que é o anel para monitorar o meu sono e alimentação. E aí eu não como tal coisa. Então eu sou bem neurótico, nível de neurótico elevado nisso daí. E eu sempre ouvi falar de colchões terapêuticos, mas eu nunca entendi direito o que um colchão pode ter de terapêutico. Porque para mim eu deito no colchão, cara, é o colchão macio, é o colchão duro e ponto, acabou. Esse é o único critério que eu tenho de colchão. Mas eu já sei que não é exatamente só isso, tem mais um monte de coisas e, como a Renata falou, a gente passa um terço da vida dormindo. Exatamente. Ou seja, tem que ter uma dedicação para fazer aquilo ser bom, né? Um cuidado, porque envolve a nossa saúde. Um terço da vida dormindo é muito tempo para a gente simplesmente fazer de conta que não entende isso, não dá importância para esse período da nossa vida. Basicamente é. Ou eu dormi ou eu não dormi. Não. Tem, eu dormi bem, eu não dormi bem, mas eu dormi de qualquer maneira. Então a gente vai falar aqui muito da empresa, vai falar muito dos desafios da jornada empreendedora, mas eu também quero falar, já que eu estou aqui, eu quero falar também sobre sono. Qualidade de sono, por que isso é importante, tem muitos empresários que escutam a gente aqui, então por que isso é importante para o empresário, o que aumenta a performance e etc. Então me fala um pouquinho o que é um colchão terapêutico. Conrado, excelente pergunta sua, né? Porque as pessoas acabam confundindo o colchão terapêutico com o colchão ortopédico, que basicamente aquele é um pedaço de madeira ali, né? Que às vezes também pode fazer mal. Tem um colchão duro, né? Tem um colchão duro. Assim, você não pode nem ter um colchão duro e nem ter um colchão muito macio. Se você for olhar em hospitais, tem escaras, né? As pessoas estão internadas, por quê? Porque a pele está ali, ela não vai respirar e começa a ter um problema ali. Então um colchão ortopédico, para algumas pessoas, tá? A regra para algumas pessoas não é muito indicado. Até ortopedistas falam sobre isso. O colchão terapêutico, aí você tem que pensar em terapias. O que ele tem? Então vamos lá. Infravermelho longo, né? Infravermelho longo são pastilhas, são pastilhas que a gente coloca dentro do colchão, tá? Coloca dentro do colchão. São inúmeras, 150 mais ou menos dessas. Então você dorme em cima de uma terapia. Por quê? Porque ela vai entrar em contato com... Ela emite ondas. Isso aqui, quem está ouvindo, não está vendo, mas é uma pastilha azul, pequenininha, do tamanho aqui de uma falange de um dedo menor até. Isso, isso. E ela é feita de quê? Ela é uma mistura. Quem descobriu isso foram os japoneses, né? Então é uma mistura de titânio, platina e alumínio. Esses três metais, quando eles estão... Assim, eles moem esses metais, misturam, colocam uma resina... Platina... Titânio, platina e alumínio. Titânio, platina e alumínio. E alumínio. Se você pensar, antigamente, o motoqueiro tinha muito platina, né? Quebrava a perna e tal. Depois tinha o titânio. Então, assim, esses metais nobres, eles, quando eles estão em fusão ali, eles emitem ondas para a sua corrente sanguínea. E isso faz com que essas ondas quebrem as moléculas de água que estão em cluster, que estão aglomeradas ali. E quando quebra essas moléculas, o sangue fica menos denso. Então ele corre melhor. Aí você ativa a circulação sanguínea. Isso foi descoberto quando? 70 e alguma coisa. Década de 70. Não foi descoberto para colchão. Foi descoberto em pesquisa. Em pesquisa. Eu não tenho essa precisão agora para te falar e tal, mas foi um japonês que descobriu isso. Em pesquisas, descobriu. E o que fizeram? Vamos colocar no colchão. Então, poxa, você já vai dormir, você vai estar deitado ali, você não vai sentir. Entende? Então foi uma forma de começar a trazer... Japonês, né, cara? Japonês tem essa coisa ali. E eles têm uma longevidade maior mesmo. Tem. Por causa de um monte de coisa. É, um monte de coisa. Exatamente. Então, uma das terapias é o infravermelho longo, que eu acredito que seja a mais forte mesmo, assim. A que mais tem resultado. Aí, o que que você... A única coisa que você vai sentir mesmo é a vibração. A vibroterapia. Né, que são motores dentro do colchão, que você liga ali, você aciona, você escolhe a intensidade. Quero mais macio, quero ir mais firme. Como cadeira de dentista. Isso. Tem ali aquela vibração para diminuir seu estresse. Mais macio, mais firme? Não, gente. É menos intenso e mais intenso. Então, como o nosso trabalho consiste hoje em ir até a sua casa. A gente dá uma consultoria. Levantar tudo o que você tem, as suas patologias, para entender o que você tem e quais os resultados você vai ter. Por exemplo, você tem uma hernia de disco. Você tem um nervo ciático inflamado. Se você dormir num colchão muito, muito firme, isso pode te piorar. Tipo ortopédico. Pode até te piorar. Eu falo isso com conhecimento de causa. Porque eu tenho hernia de disco. Eu sofri com o nervo ciático inflamado. Eu andei de bengala. E o médico falou para mim. Ele falou, cara, você não pode ter um colchão muito firme, muito duro. Tipo ortopédico. Eu falei, não. Eu falei, não. Porque vai piorar para você. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Então, a vibroterapia, você liga o motor. Você liga no controle remoto os motores que tem dentro. Você pode separar os dois lados, inclusive. Só o seu lado. Só o lado do esposo, da esposa ali. E aí você vai aumentando a intensidade de acordo com o que você acha legal. E é o que ela faz. Ela relaxa a musculatura. Nós seres humanos temos quase 600 músculos. Você imagina, tudo, da cabeça aos pés. Tudo está sendo massageado. E esta massagem, ela faz o seu corpo liberar endorfina. Que é um analgésico natural. Então, analgésico natural. Você tem isso. Você que malha, que faz academia, você está liberando endorfina ali também. Maratonistas, os caras estão lá e começam a doer, mas tem endorfina. E o colchão também faz isso. Então, tem mais uma terapia. Uma outra coisa que é muito importante, mas muito importante, é a densidade do colchão, de acordo com o seu peso e a altura. Então, peraí. Então, vamos lá. Então, quer dizer, um colchão terapêutico, ele tem algumas propriedades que não só melhoram a sua coluna, a sua postura, mas melhoram você por dentro. Por dentro. Por dentro. Porque assim, Conrado, o grande lance, o grande lance é assim, a gente, como hoje, basicamente, até esse ano, estava sendo basicamente idoso, então, nós conversamos com... É o teu público, né? É, o meu público. Por causa da rádio, onde eu anuncio e tal, por causa do Eli Correia, é um público, não é? Meu primeiro programa passa de manhã no Padre Marcelo, de manhãzinha. Então, é um público, assim. E aí, a gente acabou indo muito para o lado do idoso. Então, hoje você fala, é para aliviar a sua dor. E, de fato, é. Cara, mas eu já estou interessado, porque eu sou um cara conectado com alta performance. Então, é o outro nível. Por isso que eu me tornei um outlier. Mas é o seguinte, eu acho que ele não está... Acho que você não realizou uma mudança de comportamento na sociedade. Hoje, as pessoas, acho que, inclusive, por conta até da própria pandemia, que ficou muito mais acentuado, as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde delas. Sim, muito mais. Muito mais. Então, você pode ver que existe um movimento onde as pessoas falam de comer melhor, de beber pelo menos 2, 3 litros de água por dia. Existe um movimento onde as pessoas que são mais novas, também estão mais preocupadas com a saúde delas, investindo mais nisso. A Nestlé, ela está comprando várias empresas, como Copenhague, como a Pura Vida, porque ela está aumentando o escopo de produtos dela, porque o pessoal está parando de comer açúcar. Isso aí. Então, ela tem que ir para outros nichos. Que é o maior menino que existe, né? Que não é a gordura. E a Nestlé sabe que as pessoas estão consumindo menos açúcar. Um exemplo. Acho que em 1954, se eu não me engano, foi criada uma lei aqui no Brasil para colocar iodo no sal, porque a gente precisa do iodo. Então, você leva o iodo... Do tiroides, um negócio assim, né? Você leva o iodo para as pessoas através do sal, porque, sei lá, 99%, 100% comem. É uma forma de você conseguir. A gente que tem filho, às vezes você põe um negocinho ali no meio do papai e tal, para dar... Ele não está nem percebendo. Mas alguma coisa, uma vitamina, algum remediozinho ali. O colchão é mais ou menos isso. Você não vai ter que dormir? Vai. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a se tratar em... Vamos botar, entre aspas, iodo no sal, né? Exatamente. Vamos colocar a terapia no colchão. É isso aí. Então, é isso que a gente vem fazendo. Só que assim, ó. Você compra um colchão hoje, hoje, meu público idoso, ele compra um colchão por causa da dor. E os... Gente, os depoimentos são coisas assim de cair o queixo. Tem coisa que eu tenho que receber, mando para o doutor Marcelo, que é um parceiro meu. Me explica o que é isso aqui. Porque eu não consegui entender. Aí ele me explica por que a pessoa ficou tão bem daquele jeito, né? Vou te dar um exemplo rápido para não ficar... E meu público é classe C e D hoje, né? Então, ela é uma diarista. Ela falou, Tiago, eu comprei um xarope, eu tomei 22 dias. Não mudou nada a minha vida. Nesse meio tempo, eu tinha comprado o seu colchão. Chegou. E eu... A minha vida mudou. Eu subi uma escada. Eu parava três vezes numa escadaria lá em Osasco. Eu parava três vezes. Hoje eu não paro mais. Eu não estou mais tossindo como eu estava. E tal. Eu falei, caramba. Aí mandei para o doutor Marcelo. Ele falou, Tiago, a vibroterapia fez com que... Algumas crostas... Tem um nome específico para isso. Está na parede do pulmão. Começou a ser liberada. A vibroterapia. Porque a vibroterapia é um procedimento que se faz até na UTI, que se faz dentro do hospital, mas com as mãos. Os fisioterapeutas fazem com a mão. E o colchão também faz. Só que a diferença é que você está fazendo com a mão. Nas costas, está só nas costas. O resto não tem nada. Você tem duas mãos. Agora o colchão não. O colchão é o tempo todo. O colchão é o tempo todo fazendo isso. Que legal. Aí olha só. Aí você começou... Vamos de novo, tá gente? É experiência minha com o idoso. Você começou a melhorar suas dores. Você começou a dormir melhor. Você começou a dormir melhor. os hormônios que têm que ser produzidos durante a noite começaram a ser produzidos. E aí começa uma série de coisas. Se a gente fosse falar as pessoas querem perder peso e não conseguem. Você está dormindo bem? Porque a leptina, que é um hormônio que é produzido durante a noite, ele tem que ser produzido se você passar por todas as fases. Se você não passar por todas as fases. E que fases? Do sono. Tem a N1, N2, N3 e o REM. Aí de novo você volta. N1, N2, N3 e o REM. E você vai passando. Então por isso que eles falam um próximo de oito horas. Porque cada fase seria legal demorar duas horas. N1, N2, N3 e REM. Duas horas. Reinicia. Mais duas horas passa por todas essas fases. Se você não fizer isso corretamente, e aí tem uma série de coisas. Dor. Seu colchão já afundou. Você não está percebendo. Você tem micros despertares. Ah, mas eu durmo bem. Nossa, eu apago. Tá bom. E você não tem micro despertares? Por isso que tem a polisonografia para você conseguir captar tudo isso. Pessoas que têm apneia do sono. E é uma série de coisas. A pessoa que não dorme bem, estava comentando sobre o sistema linfático, e eu tenho o sistema glinfático, com um G antes. Glinfático. Esse é o cara que vai lá no seu cérebro e faz uma limpeza. Se essa limpeza não ocorrer... Eu vou lembrar do Flávio Augusto agora, que ele fala muito de sinapse, né? Se ele não ocorrer essa limpeza, pode existir uma... Para ser bem didático aqui, tá? Uma certa gordura entre os neurônios. E esta gordura impede ocorrer a sinapse. E aí você começa a ter os lápis de perder a memória. Você fica, entre aspas, burro. Você não consegue ter raciocínio claro. É, mas assim, raciocínio é uma coisa, mas a outra é você não lembrar das coisas. Não lembrar, perder a memória. Você perde a memória. Só que isso é constante. Isso é constante. Isso é constante. Até que chega o momento que você não cuidou, você não sabe, até que chega o momento que foi embora. E estava onde? No sono. Não só o sono, né? Eu estou falando do sono que é... E assim, o que eu escolhi para ser empresário? Eu peguei o que a OMS fala, né? A Organização Mundial da Saúde. O tripé da vida saudável. Boa alimentação. Prática de exercício e sono reparador. Veja que não é sono. É sono reparador. Qual é o mais importante? O sono. O mais importante é o sono. Mais importante do que se alimentar e praticar exercício. O mais importante. Que loucura. E ninguém conta isso para a gente, né? Então, o Wesley Indelunagari, que é um psicólogo, ele bate muito no sono. Então ele fala assim, a pessoa veio aqui para a gente tratar dessa pessoa. A primeira coisa é arrumar o sono. A primeira. E o que é arrumar o sono? Vamos lá. Porque, por exemplo, eu durmo. Estou até ficando preocupado, mas eu durmo. Eu durmo. Eu durmo. Entendeu? Eu durmo. Mas de vez em quando eu acordo em outro lugar, assim, aí, pum, volto a dormir, eu durmo. E acordo. e eu acordo bem, assim. Às vezes eu acordava muito cansado, mas aí quando você faz muito exercício e tudo, eu já acordo bem. Mas o que é ter um sono reparador? Qual é o sintoma de sono reparador? Vamos lá. Se a gente precisa passar pelas fases do sono... As quatro... N1, N2, N3 e REN. Se você precisa passar por elas para que todo o seu corpo funcione durante a noite... Eu faço uma analogia com o metrô. Meu irmão mora ali no Brás e eu vejo... Quando eu passei algumas noites lá e eu vi aqui de madrugada, vem aquele... O carrinho lá deles, um carro, e fazer manutenção. Se não fizer manutenção na madrugada, o metrô pode parar. Olha a minha frase. Pode parar. Não estou dizendo que vai parar. Pode parar durante o dia. Então, durante a noite, tem que ir lá e fazer toda essa manutenção. Nós somos iguais. Nós precisamos fazer essa manutenção. Lá, 10 mil anos atrás, a gente ia dormir quando anoitecia e acordava quando amanhecia. Qual era a luz que a gente tinha? Fogo. Na caverna, né? A tocha ali, fogo. Tanto é que, sabendo disso, na minha casa, como eu coloquei a Alexa e quase todas as lâmpadas lá. Então, quando chega a noite, as luzes ficam amarelas, não brancas. Mas, como assim? Porque a... Tem alguma lâmpada que muda de branco para amarelo? Sim. A sistema... As lâmpadas inteligentes mudam. Você vincula na Alexa. Nossa, vou comprar essas lâmpadas. Eu tenho Alexa lá em casa. Então, você coloca a... Eu coloquei a maior parte e aí já fica amarela. à noite, depois das seis, das sete horas. Por quê? Nesse horário, depois das sete, começa a rolar melatonina. Entende? Só que o que a gente faz? É celular, é televisão, é novela, é filme, é isso, aquilo, é... Um monte de coisas que você acaba estando desperto ainda. E você tem que acordar... O ideal, né? O ideal. O ideal é você acordar já muito próximo do sol nascer, porque aí já começa a ter outro hormônio. A gente começa a ter cortisol agora, que é o que... Por que a maioria dos infartos ocorrem pela manhã? Infarto ou AVC? Porque pela manhã, o coração, por causa do cortisol, a terno, eu vi o médico falando isso, eu achei fantástico, né? Olha como o corpo é inteligente. Para você ser preparado para o seu dia, o coração dá uma rajada ou jarrada, sei lá, uma rajada de sangue. E às vezes você tem um entupimentozinho que você não sabe, e você vê esse monte, né? Aterosclerose, por exemplo, e vê esse monte de sangue começa ali a aglomerar, aglomerar até que ou vai estourar, ou vai parar e você vai ter um problema. Então, a maioria do AVC ocorre pela manhã. E isso aumenta no inverno, aumenta 30%. No inverno. Então, qual é o grande lance? É ter uma boa alimentação. É ter uma prática de exercício legal. E você dormir muito bem. Muito bem. Então, hoje, é muito difícil você ter tudo isso. por exemplo, tem gente que fala que é um pecado as crianças acordarem seis horas da manhã para ir para a escola. Sabe? E você vê, né? Minha filha mesmo acorda às sete e você vê que não é fácil ali. Poxa, criança tem que dormir mais deveria ter uma outra coisa. Mas, como você falou, ninguém fala, ninguém estudou e nós somos assim, né? Nós somos assim. Ou seja, melhor uma criança estudar à tarde, então. Sim, pelo que os especialistas falam, é isso. Mas ele fala, como é que vai mudar isso? Não tem como você mudar isso. Entende? Então, o nosso grande lance é, no caso do idoso, né? Então, o pitch é, você tem artrose, você tem hérnia de disco, você está acima do peso, você tem pressão arterial, está alterada, né? Vamos dormir melhor? Ah, mas dormir melhor não é uma coisa que convence. Acreditem, não é. Mas você sente dor. E por você sentir dor, você acaba comprando colchão. A nossa taxa de conversão de vendas é próximo de 80%. Muito alto. De vendas. De vendas, né? De uma pessoa que chega para comprar, interessada. Dez pessoas, oito vendas. Porque a gente manda as pessoas, a sua casa, né? A gente não vende por telefone. Entendi. Leva uma maquete e você deita aquilo que eu te falei. Você tem 70, 80 anos, acima do peso, sedentário, um monte de remédio. Né? E assim, eu comecei a estudar, comecei a estudar e tem uns médicos que é muito interessante. Ele fala assim, né? Parece que eu passei seis anos na faculdade estudando uma patologia e um remédio para ela. Aí eu aprendo outra patologia e um remédio para ela. Gente, não é isso. Vamos dormir bem. Vamos se alimentar. A gente precisa praticar exercício. Para com esse monte de remédio e tal. E é uma verdade. Porque é mais fácil, Conrado. É muito mais fácil pegar um comprimidinho, colocar ali. Do quê? Do que fazer um prato bacana, do que ir para uma academia ou se você não puder ir à academia que você faça uma caminhada, sabe o que você faz? Gente, o corpo tem que estar em movimento. O corpo tem que estar em movimento. Isso aí. Os idosos, por exemplo. Toda a cartilagem aqui, eu lembrei do meu pai agora. Meu pai era nordestino, então ele falava junta, né? Então ele sempre falava junta. Aqui tem o líquido sinuvial. Aqui onde? Aqui na... Desculpa. Gente, na... Toda a articulação... A articulação. Articulação. É, cotovelo... Isso. Tudo que dobra aqui, né? Meu pai sempre chamava de junta, né? A junta. Tem o líquido sinuvial aqui. E tem uma membrana. E como que ele é produzido? Com movimento. Ele é produzido com movimento. Com movimento. Ele é uma membrana. Aí você... Ao se movimentar, ele é produzido. Aí você não produz. Um osso fica mais próximo do outro ali. Começa a dor. Opa, tá doendo. Eu não vou mexer. Ih, tá doendo. Tá piorando. Eu não vou mexer. E aí vai piorando. E vai piorando. Entende? A gente não... Isso deveria ser ensinado na escola. Sabe? E um monte de erros, né? Vou dar um exemplo aqui. Porque se eu gosto de falar do que eu passei. Minha esposa teve pré-eclampsia, né? Ela quando... Na gravidez, ela... Nem sei se a pleonasma fala pré-eclampsia na gravidez, mas foi isso aí. E aí quando ela saiu do... É, mas lembra que tem muitos homens que não sabem do que você tá falando. Então tá. A pressão arterial... Explica pra eles. Por exemplo, eu. A pressão subiu. É que quando você tá grávida, você tem que tomar muito cuidado com a pressão. Muito cuidado. Porque é muito normal a mulher ter pressão altíssimas durante o período da gravidez. Hoje, menos. Mas antigamente, né? Quando você tinha menos tecnologia, muitas das mulheres que morriam no parto morriam por conta da eclampsia. E a eclampsia é a pressão alta na gravidez. Na gravidez. Na gravidez. E é um negócio super comum. Então, todo mundo que fica... Todas as mulheres, quando ficam grávidas, imediatamente você passa a acompanhar a sua pressão. E aí, foi liberada. Nasceu minha filha. Um, dois meses, não me recordo, voltou na obstetra, né? Mediu a pressão. Tá alta ainda. Cardiologista. E eu acompanhava, né? Acompanhei tudo. Quando chegou lá... E eu era de TI nessa época. Só entendeu por que eu era de TI. É, tem que fazer assim. Tá escrito que é pra fazer assim? Vamos fazer. Vamos fazer assim e tal. Aí, o médico falou assim, mediu a pressão. Tá alta. Mas espera mais 15 minutinhos. Vamos medir de novo. Mediu de novo. Tá alta. Pegou a receita. E receitou dois remédios. E a frase dele foi a seguinte. Dona Juliana, agora é pro resto da vida, tá? Não deixa de tomar. A gente saiu. Ela meio que quis jogar fora a receita. Eu falei, não, tá maluco? Tá, vou jogar fora isso aqui. Mas não jogou. Mas o que ela fez? Foi na farmácia. Mas comprou um aparelhozinho pra medir a pressão. A pressão dela voltou. Hoje é 11 por 6, por 7. Às vezes 10 por 7. E isso faz 10 anos. Tá, mas o que aconteceu? O que eu quero dizer é que o médico, às vezes, ao invés de falar pra você fazer alguma coisa, dormir. Como é que você tá dormindo bem? Tá se alimentando bem? Não. É remédio. É remédio. Entende? E aí, logo depois disso... Não trata a origem. Não trata a origem. Ele já foi pro... Não quer dizer que remédio seja errado. Ele tem que tomar. Não necessariamente é só o remédio. Exatamente. Não, tem remédio que é fantástico. Mas pras coisas do dia a dia que você consegue resolver, ainda assim, insistem em te dar o remédio. E aí, quando a gente atende o nosso público idoso, todos eles tomam o remédio. E muitos, né? Muitos. Entende? Então, assim, essa é a nossa satisfação. É fazer com que você alivie a sua dor, mas sem perceber que você está dormindo melhor. Então, vamos lá. Você falou sobre as terapias. Eu falei do infravermelho longo. Tem a vibroterapia, né? O controle remoto. Tem a cromoterapia. No controle remoto tem um ledzinho e você escolhe a cor que você quer dormir. Azul, verde, rosa. Você escolhe. E ela desliga sozinha. Então, você está fazendo a massagem ali e a luzinha está fazendo... O led, né? Está fazendo o seu quarto também ficar iluminado. Lembrando ali e também desliga sozinho. O colchão também desliga sozinho. Então, também tem a cromoterapia. A outra coisa é a densidade progressiva. Quase ninguém sabe explicar isso. É assim, Conrado. Você tem um peso e uma altura. Renata outra e ele outro. Cada um tem um peso e uma altura. E você gosta de alguma coisa. Ou mais firme ou mais macia. Você também. Então, como é um casal, a gente escolhe o meio termo. Nós levamos amostras de espumas para você experimentar ela ali, além da maquete. E a gente vai pegar o seu peso com a sua altura e vamos colocar as densidades corretas para você. Ah, meu irmão pesa 120 quilos. Já vai ser outro colchão. Entende? As pessoas erram muito ao comprar colchão. Vai na loja, senta. Faz assim. Nossa, isso aqui é bom. Gente, se você pesa 80 quilos, na hora que você senta, está aproximadamente 60 quilos em um lugar. Só ele vai afundar. Deita totalmente plano. É outra coisa. Você não vai afundar daquele jeito. Mas você chega em uma loja, você vai ficar deitando? Você vai ficar sem graça, entendeu? De um lado, de bruxo, do outro e tal. Então, a gente vai até a sua casa para você fazer tudo isso. Você fica lá na sua casa. No seu quarto. Entende? Então, por isso que é muito legal tudo isso. Para você entender qual a densidade do colchão que vai ser para você. E nós não fazemos colchão como uma espuma. No mínimo, quatro. São quatro espumas com densidades diferentes. E com a maciez ou rigidez que você escolheu. Mas a densidade da espuma também tem a ver com a questão da saúde. Coluna, postura. É, porque, por exemplo, você pega uma... E assim, as pessoas também confundem densidade com rigidez. Ah, D45, D33. Gente, nada mais é do que 45 quilos de produto em um metro cúbico. 45 quilos. Pega 33 quilos agora e coloca no mesmo metro cúbico. Ela é menos densa. Tem menos material. Entende? Aí a pessoa fala, ah, eu quero um colchão D45. Por quê? Não, porque eu peso 100 quilos. Ah, mas... Não, eu quero firme. Tá bom. Vamos lá. Vamos entender. Aí explica que você... Na formação da... Porque, assim, você faz um liquidificador gigante. Que você coloca lá as partes químicas todas. Bate, bate. E joga lá no... Parece uma caçamba de caminhão, sabe? E ela vai crescendo. Tipo um bolo. Você vai crescer muito rápido. E é ali que você determina se ela vai ser mais firme, se ela vai ser mais macia. Mas não tem a ver com a densidade. Entende? Porque as pessoas acham que quanto mais denso, mais dura. Não. Quanto mais denso, mais resistente. E aí você tem que ver a resiliência. Você vai deitar no colchão. E ir e voltar. Exatamente. Entende? Então, onde que a gente cai num problema seríssimo? É o preço. Então, eu vou reduzir ao máximo a qualidade. Porque eu tenho que brigar pelo preço, né? Não o meu caso, mas é o que a gente vê. E aí você vê colchões vendidos lá que... Vou te dar um exemplo, tá? Tem gente que fala assim... Nossa, mas eu vi colchão por mil reais. Aí eu pergunto pra ela assim... Mil reais? A senhora acha que ela pagou... Essa loja pagou quanto nesse colchão? A senhora acha? Ah, eu acho que uns trezentos, quatrocentos. Então, vamos nessa linha aí, tá bom. Só que uma fábrica produziu e vendeu por trezentos, né? Quanto você acha que a fábrica gastou pra fazer isso aí? Aí ela fala... Nossa. Uns trinta. Aí ela fala assim, uns cem reais e tal. Então, cem reais não é um quilo de carne, dependendo da carne. A senhora acha que vai dar certo isso daí? A senhora vai dormir um terço da sua vida? Excelente argumento. Adorei. Mas é. Adorei esse argumento. E quem responde é você, não sou eu. Entende? Não sou eu. Mas também não precisa ir lá pra aqueles colchões e muito, sabe? Vinte mil e tal. Porque eu não sei se é problema, eu vou ter que aprender isso com vocês. O dia que eu estiver vendendo iate, eu posso pagar um bilhão nele e vender por um bilhão. Porque quem tá comprando iate, meu amigo, não tá preocupado. Nada. Só que o meu público idoso hoje, eu não consigo chegar nele lá e, sabe? Vai ser dez pau esse colchão aqui pra aliviar a dor. Eu não consigo fazer isso no colchão. E a nossa margem é excelente, tá? O preço que a gente vende, tá tudo certo, tá tudo... Só tô aprendendo agora a vender fora da rádio, né? Não tem a ver com o idoso, tem a ver com a... Com a classe. Com a classe, desculpa, não com o idoso. Com a classe. Com a classe social, né? É. Nosso público hoje é muito... É diarista, é doméstica, é cabeleireira. Porque tem a ver com a rádio, não entende? É uma rádio que não toca música, né? Então, é um público diferenciado. E eu atendo esse público, que é o público da dor. E agora que eu estou aprendendo com vocês, agora que eu estou aprendendo a mudar esse pitch e pegar a pessoa que quer dormir bem. Qualidade de vida. Não, eu já tô pensando no colchão que eu comprei. Eu comprei o colchão pra minha mãe da Condor. É Condor? É, eu sei qual que é. Eu acho que é Condor. Cara, que é o colchão do Copacabana Palace, o colchão dos hotéis, não sei das quantas. Cara, eu gastei uma nota naquele colchão. E falei, não, colchão da minha mãe. Comprou o melhor colchão que tem. Bom, acabou. Botei lá. E eu quis fazer surpresa pra ela. Ela não tinha deitado no colchão. O colchão é muito macio. Ela começou a ter dor nas costas. Eu falei, não, cara. Devolve o colchão. Eu falei, meu Deus, e agora? O colchão, esse colchão é maravilhoso. Maravilhoso pra você, mas pra mim não é. Aí o que ela fez? Olha isso. Ela virou o colchão de cabeça pra baixo. E do outro lado o colchão é bom. Mas do outro lado? Do outro lado o colchão é bom. É mais duro. Aí lembra que eu falei das densidades? Sei lá, cara. A espuma de baixo normalmente ela é mais firme. Porque é a base. Aí você virou. Ela adorou. Ela falou, agora tá bom o colchão. Eu falei, caramba, será? Com certeza. Agora você imagina a sua mãe recebendo um colchão com um enfermeiro longo que vai ativar a circulação. Com a massagem que vai fazer... Eu vou comprar colchão pra todo mundo. É fantástico. E sem mentira. Eu tô pensando aqui isso também. Fiquei mais, fiquei mais. Ah, mas vamos lá. Eu tenho uma solução pra vocês. Peraí, gente. Nós temos o adaptador terapêutico. O que é isso? Pra ser mais simples, é pensar num colchonete. De 8 centímetros a 10. Com todas as terapias. Você coloca no seu colchão. Aí você coloca sobre o seu colchão. Ah, mas se for comprar, eu vou comprar o colchão inteiro logo. Quantos anos tem o seu colchão? Você sabe? Não, eu comprei uns 4 anos, sei lá. Então, porque o Inmetro fala pra você trocar o seu colchão a cada 5 anos. Tá na hora. Tá chegando a hora de trocar o colchão. Então, tem uma série de coisas. Aí a pessoa vem assim. Nossa, mas eu tô vendo um colchão aqui. 20 anos de garantia. Você vai dormir com ácaro pro resto da sua vida. Você acha que esse colchão vai durar 20 anos? Então, você tem que quebrar essas subjeções, entendeu? Eu tenho que desconstruir o preço que ela viu. Que ela viu preço. Só preço. Não viu benefício. Não viu qualidade. Ela viu preço. Mas eu entendo. Ela é aposentada. Ela ganhou um salário. Entende? Eu entendo. Só que a gente consegue fazer com que ele compre. Por exemplo, a gente passaria 12 vezes no cartão de crédito. Mas como quase todos são aposentados, a gente também faz aquele plano consignado. que desconta do salário dela. E fazemos tudo bonitinho, tudo direitinho. Além da nossa idoneidade, ainda tem a pessoa que ouviu a gente no Padre Marcelo. Tem a pessoa que é do Elie Correia. Cara, sabe um nome... Você sabe o que é o Elie Correia, né? Já ouvi falar. Então, é um nome muito forte. A gente não pode chegar lá e sujar, entende? Não, não pode. Não, primeiro que é por mim. E a outra coisa é a seguinte. Por que você... Tiago, por que tanta qualidade? Porque se o seu celular der um problema, é você quem vai na loja. A PED, Uber, de carro, não sei... Mas é você quem leva. Agora, se o seu colchão der um problema, sou eu que tenho que ler na sua casa. Aí é transporte, você vai ficar puto, porque, nossa, vou dormir onde? Eu tenho que disponibilizar outro colchão pra você? É uma dor de cabeça. E é engraçado, né? Pra comprar celular, tá todo mundo pronto pra poder comprar celular, né? Exato. Sim. Um negócio aqui, uns 4, 5 mil reais, nem sei. Exato. Dependendo do modelo mais. É uma fortuna, é. Então? E aí tem que trocar a cada 2, 3 anos, tem que trocar. Isso, porque nem o sistema operacional funciona mais. Aí, detalhe, também tem despertador. Aí você programa ele e ele começa a fazer a massagem. Ah, já pensou acordar? Com a massagem? Gente, como meu público é idoso, então ninguém tem cólica menstrual lá. Agora, as outras, a filha, né? A neta de quem comprou, aí eu falo, deita de bruxo, minha filha tem um problema sério com isso, deita de bruxo, liga a massagem. Aí a massagem começa a relaxar toda a musculatura e você vai aliviando. Então, assim, como o colchão libera endorfina, é analgésico, né? Gente, que legal. Como o colchão faz ativação da circulação sanguínea, então, assim, qual é a nossa grande proposta? Troca seu analgésico por uma noite de sono. Troque seu analgésico por uma noite de sono. Ótimo. É a proposta. Ah, Tiago, mas quanto que eu vou melhorar? Quando a pessoa das copos gosta de uma frase, é porque a frase é boa. Troque seu analgésico por uma noite de sono. É isso aí. E as grandes sacadas de venda, né? Lá dentro da casa a gente domina. Dentro da casa a gente domina. Deitou. O casal aqui, deitou. Socorrado, quando a gente chegou aqui, de 0 a 10, qual é a intensidade da sua dor? Ah, estava uns 7. E a senhora, Renata? Ah, estava por aí também. Lembra, né, gente? Idoso e tal. E agora? Ah, agora está uns 3. 15 minutos de massagem. 15. Está uns 3. Aí você vai para a meia. E o detalhe, tá? A gente não vende nada. A gente não vende. É um bate-papo. No final você quer saber quanto custa. E aí quando vai fechar ali... Socorrado, estava chegando para 3, né? E agora? Ah, não estou sentindo agora. Ou então é... Nossa, continua com 3. Ou... Nossa, agora estou sentindo 1. Só um pouquinho. E aí, ó... Se em 15 minutos, sem remédio, sem pomada, sem nada, aconteceu isso, imagina o senhor dormindo e acordando todos os dias aqui. Que legal. Entende? É fantástico. Quer dizer, o pitch está pronto. Você precisa achar o público. Acertar o público certo. O pitch dentro da casa do cliente está perfeito. O complexo é fazer o cliente abrir a porta. Entende? É ele aceitar abrir a porta. E isso é a nossa grande dificuldade. Né? Que a gente está vindo aqui para aprender isso. Porque selecionar o público certo. Entende? Como eu falei para você lá de agências e tal. Veio tudo torto. Indicação, cara. Certamente. Indicação. Indicação a pouco. A gente não vai abrir a porta da nossa casa para receber... Uma pessoa que você não conhece. Uma pessoa que você não conhece. Para um anúncio no Instagram. No Google. Mas será que precisa da visita? Então, a gente está criando agora uma forma... Que tem a prova, né? Tem a prova. Porque assim, ó... A visita é 80%, cara. A visita é fantástica. Que 80% é surreal, cara. Porque você deitou a gente. Milhares de reais. É um negócio que é absurdo. É absurdo. Você vai fazer o seguinte. Você já pediu indicação para os seus clientes? A gente pede indicação. Mas como que você pede? Porque tem o ok e tem o como, né? É. O que está tudo certo, né? Agora, o como... Basicamente... Basicamente, é tão simples, cara. Ô, Conrado. Depois aí você indica a gente. Não funciona. Então. E a prova é que não funciona. Aí, Conrado. Depois você indica a gente. Esquece. Isso não funciona. Pode acreditar. É, então. Eu falaria o seguinte. Digamos que o André é o idoso que comprou o colchão. A primeira coisa é você fazer a validação da satisfação. Então... Seu André, tudo bom? Tudo bem. Ah, velho. Seu André é surto. Seu André, tudo bom, seu André? Seu André, a gente está aqui há uma semana que o senhor já comprou o nosso colchão. O senhor dormiu sete dias fechados. Eu estou ligando para saber como que o senhor está se sentindo depois de apenas uma semana dormindo no colchão, com a cromoterapia, com a vibroterapia, com o infravermelho, que a gente já explicou para o senhor. Como que está? Conta para mim. Estou me sentindo melhor. Imagino que deve... Estou me sentindo melhor. Dessa. É. Legal. Muito bom. Então, o senhor está se sentindo melhor. Vai lá. Você ou seu André? Vai lá. Ah, eu estava dormindo muito mal. Tinha problema mesmo de dormir, mas não descansar. Dormir, mas não descansar. Então, acredito que está me ajudando nisso também. Estou acordando melhor. Estou acordando melhor. Sem aquelas dores nas costas, de um lado e de outro. Não tem mais dor nas costas. Não, não tem mais. Melhorou muito. Melhorou muito. Assim, 80%. 80% de melhora de dor nas costas. 80%. Muito bom. Muito bom. E aquela... Você já amanhecer com aquela vibração nas costas, né? Isso é muito bom. É bom demais. Muito bom, senhor André. Fico muito feliz, tá? Porque quando a gente vende, o que a gente quer é proporcionar para os nossos clientes, isso aí que o senhor está sentindo. Porque ninguém merece ter uma vida de trabalho para chegar, depois se aposentou, agora é hora de curtir, ficar com dor, ficar acordando indisposto. Ninguém merece isso. É isso. É isso. A gente quer isso. A gente quer que o corpo, nosso corpo, a nossa saúde esteja em dia quando a gente está pronto para usufruir de tudo aquilo que a gente construiu. É isso que a gente quer. Muito bom. Muito bom. Fico muito feliz. E, senhor André, assim como outras pessoas indicam para amigos e digamos que você tenha sido vendido por indicação já. E, assim como teve uma indicação para o senhor também, que foi por isso que a gente veio aqui, o senhor agora vai ter a oportunidade de fazer exatamente a mesma coisa e de dar o benefício que o senhor está tendo de acordar bem, 80% a menos de dor na coluna, para outras pessoas, para outros amigos, para pessoas que têm também os seus 70, 75, 80, 90 anos e que estão sofrendo os mesmos problemas, o senhor agora vai ter a oportunidade de fazer com que essas pessoas tenham também uma boa noite de sono como o senhor tem. O senhor gostaria de dar essa oportunidade para outras pessoas que talvez estejam sofrendo exatamente do jeito que apenas há uma semana atrás o senhor também estava sofrendo. O senhor gostaria de dar essa oportunidade para outras pessoas também? Sim, sim. Tem uma vizinhança aqui que eu conheço, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a gente vai fazer o seguinte, já que o senhor teve de fato a melhora, porque a gente não pede para ninguém falar de algo que não testou. Sim. Mas agora o senhor testou uma semaninha, imagina que é um ano, imagina que é três anos, cinco anos, imagina no final desse ano, alguns meses ainda, tendo uma boa noite de sono, eu vou pedir para o senhor, se o senhor de fato achar que o colchão realmente é bom, e parece que sim, o senhor indicar alguns dos seus amigos, também pessoas que também trabalharam a vida inteira e que merecem agora ter também uma boa noite de sono. E obviamente que a gente vai falar que foi indicação do seu André, seu amigo, porque ele já está tendo noites de sono excelentes e a gente veio aqui por indicação dele também, por intermédio dele, pedido dele para proporcionar isso para a senhora ou para o senhor também. O senhor consegue pensar em cinco, pelo menos cinco amigos seus, mais ou menos na minha fase de idade, mais ou menos que também gostariam de ter uma noite de sono mais tranquila, mais agradável? O senhor consegue pensar? Sim. Muito bom, excelente. Então, a gente tem sempre esse programa de indicações porque a gente gosta de... Existe uma teoria, senhor André, vou contar para o senhor, o senhor vai adorar, o senhor vai ver isso na sua própria família. O que eu chamo de teoria dos elásticos. Funciona assim. O senhor, com seus netos, com sua nora, com seu filho, com sua filha, o senhor tem conexões emocionais com essas pessoas. Nós estamos criando uma conexão emocional, uma conexão emocional, e é como se fossem elásticos. Então, o senhor tem um elástico com a sua filha, que é uma conexão emocional, um elástico com o seu neto, um elástico com a sua nora, um elástico com o seu filho, um elástico... São elásticos. Só que quando a gente começa a melhorar a saúde, a gente começa a subir um pouquinho. A gente começa a subir, a gente melhora, a gente para de reclamar das costas, a gente para... A noite de sono fica mais agradável, a gente fica mais feliz. E aí você sobe um pouquinho. E daqui a pouco, o senhor, com uma noite de sono melhor, o senhor começa a fazer exercício físico, aí o senhor melhora mais ainda. Aí daqui a pouco o senhor tem tempo para ler, porque o senhor dormiu bem. Aí o senhor pega um livro. Então, a vida vai melhorando. Só que você olha para as pessoas que você ama e a vida deles não estão melhorando. A vida deles continua igual e talvez pior, porque vai cansando. A única maneira de você fazer com que a vida de todo mundo melhore é você trazê-los junto, para que esses elásticos, eles continuem frouxos, não fiquem esticados. Uma dada hora, nossa, o meu filho reclama muito que ele não dorme, que ele está com dor, ou então o meu amigo... Não, eu quero que ele melhore também, porque eu estou bem. E aí o senhor traz eles juntos. Por isso que a gente sempre pede indicações das pessoas próximas. E a gente quer melhorar não só a sua vida, mas os seus relacionamentos também. Os seus amigos, dos seus parentes, das pessoas que estão próximas, das pessoas que você ama. E quando a gente melhora toda essa pequena comunidade familiar, o relacionamento das pessoas melhora porque as pessoas melhoram. Daí a harmonia fica muito maior. Então é por isso que a gente pede indicação dos nossos clientes, do núcleo familiar, de amigos próximos. Então se o senhor consegue imaginar algumas pessoas, eu vou pedir que nós dois juntos trabalhemos para melhorar a vida dessas pessoas. Porque uma boa noite de sono melhora a vida delas. Melhorando a vida delas, melhora a vida de todo o conjunto, toda essa pequena comunidade familiar. Entendeu? Entendi. Então me dá alguns nomes que a gente vai entrar em contato, a gente vai falar com essa pessoa. Essa pessoa provavelmente vai ligar para você e você fala exatamente o que você está sentindo. Olha, fala bem, fala mal. A gente já sabe aqui que funcionou. Então, quem é a primeira pessoa, senhor André? E você quer dar essa oportunidade para essa pessoa? Meu filho. Seu filho. Qual o nome dele? Benjamin. Benjamin. Qual o telefone dele? XYZ WT. Ah, excelente. Maravilha. Qual a segunda pessoa? Meu segundo filho. E por aí vai. E por aí vai. Por aí vai. Cinco nomes. A senhora aqui tem cinco nomes. O senhor consegue imaginar mais algumas pessoas? Sim. Nossa, inúmeras. Então vamos lá, vamos lá, vamos fazer esse núcleo de amizade e familiar, todo mundo se transformar. Vamos fazer uma transformação em massa. Nome um, nome dois, nome três, qual o grau de parentesco, é amigo, não é amigo da onde, telefone, pá, 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 WhatsApp, né? Legal. Seu André é excelente, com uma lista aqui de doze nomes excelentes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar em contato com essas pessoas, a gente vai ligar para elas, a gente vai falar em seu nome, que foi o senhor que indicou isso para elas, a gente vai explicar brevemente o que é. Se elas tiverem interesse em saber mais, aí a gente continua a conversa. Se elas falarem, não, estou interessado, a gente vai parar de ligar, a gente não vai ficar importunando elas. Entendeu aí? E esses nomes aqui, eu vou deixar aqui uma cópia também com o senhor, vou mandar aqui no seu WhatsApp. Se o senhor puder falar com essas pessoas também e falar, olha, tem um amigo nosso, um fornecedor aqui no pôr de colchão que vai mandar uma mensagem, vai entrar em contato, tudo bem? Maravilha? Maravilha. Topo fazer isso? Maravilha? Legal. Seu André, vamos mandar mensagem agora para essas pessoas? Vamos mandar? Vamos. Vamos mandar? Legal. Então, olha só. Você vai pegar o seu celular, o WhatsApp, beleza, maravilha. E eu posso até ajudar, não, é isso, o André, é isso, o WhatsApp, entra aqui no WhatsApp, exatamente. Abigail, Abigail, falou aqui o seu amiga, amiga XYZ, do lugar XYZ. Então, é isso, o Abigail está aqui, o seu André, é isso, está aí, Abigail. Clica. Isso, me ajuda aqui, meu filho. Legal, isso, ó. É exatamente isso. Exatamente. Agora, o senhor pode mandar mensagem de áudio, texto, o que o senhor quiser, mensagem de áudio, até mais fácil. Só falar, ó, Abigail, aqui, estou com o Conrado aqui, é uma pessoa incrível, vai entrar em contato com o senhor, com você, para que, porque eu estou dormindo bem por caramba, ele vai explicar. Mas olha só, recebe ele, porque é uma pessoa do bem. É só mandar. Pode isso, André. Vai lá, manda lá. Pode ser texto, pode ser áudio. Pronto, mandei aqui, ó. Mandei o áudio, mandei o texto aqui. Excelente, seu André. Agora, Carlinha, 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 que é a sua filha. Seu André, acha a Carlinha? Excelente, está aí a Carlinha. Mesma coisa, mesma coisa. Excelente, seu André. Seu André, qualquer momento, se o senhor estiver cansado, o senhor pode falar, tá? A gente está fazendo o bem para essas pessoas, ok? Agora, vamos lá. Dionísio, Dionísio. Dionísio, meu irmão. Dionísio, Dionísio. Mandar para o seu Dionísio também. E por aí vai. Nossa, meu filho, estou cansado. Vamos deixar para amanhã, seu André? Fica tranquilo. Vai para o colchão. Fica tranquilo. Vai para o colchão, está cansado. É, fica tranquilo. Fica tranquilo. Depois a gente continua e tudo. Ou então entra em contato, as pessoas vão entrar em contato com o senhor. Fica tranquilo, ok? É isso. O Conrad é consultoria 24 horas por dia. Então. Obrigado, seu André. Obrigado, meu filho. Obrigado. Fantástico. A gente não faz nada disso. Tem um processo. A indicação, ela é direcionada. Você tem que pedir a indicação e falar, não, me dá pelo menos 10 nomes. Direcionado, ela não acontece. A gente fala que não funciona, mas é porque a gente não faz direito. Isso. A mesma coisa que falar, não, não, já tentei dirigir um carro e eu não consegui. Carro não funciona. Não, carro funciona. É você que não funciona. Sim. É você que não sabe dirigir um carro. É isso. É pedir. É conversar. É dar o motivo. Por que que eu tô pedindo uma indicação? Por que que a pessoa vai fazer isso? Isso. É isso. É isso. É isso. É, é, é. Tem que ter um processo. Não é... Ó, se o senhor quiser, só pode dar. Pode deixar. Meu filho, indique sempre meus amigos. Maravilha. Não, a pessoa não vai lembrar. Depois ela tá cheio de afazeres. Tem que pegar ali na hora. E na hora dá satisfação. Uma semana depois. Gostou? Gostei. Ok. Agora é a hora de pedir indicação. Pode ser na compra também, mas uma semana depois é matador demais, porque a pessoa fala, nossa, eu já tive resultado. Ótimo. Sim. A pessoa já sabe que funciona. Ela vai querer dar a indicação. Exatamente. Exatamente isso. Então esse é um ponto. Um outro ponto, a gente falou muito sobre sono aqui, sobre colchão. Eu nunca aprendi tanto sobre colchão na minha vida. A única coisa que eu sabia de colchão era mole em sacada e folha de bambu. Você aprendeu agora? Agora, agora, agora? Agora. Com o que eu tava te falando? É isso. É isso. Viu, mãe? Olha só. Ficou morrado e aprendeu um pouquinho, assim. Que delícia. Não, porque quando eu fui comprar colchão, eu fui no Google e aí eu pesquisei sobre colchão. O que que eu encontrei? Mole em sacada e folha de bambu. Acabou. Que era a mole em sacada, que bibibó, vovó e folha de bambu, que não sei o que, não sei o que lá. Eu vou comprar um colchão de mole em sacada e folha de bambu. Acabou. A única coisa que você subi colchão é isso. Só que colchão é a plataforma de um preço da nossa vida. E você comprou pela internet, não? Você só pesquisou e depois foi em alguma loja? Eu pesquisei e depois fui na loja. Tá. Mas é... Apertou assim também? É, apertei, sentei. Totalmente. O teste padrão. O padrão, né? Ineficiente. É, acho que 90%, acho que é essa a informação que eu tinha, 90% não sabe escolher o colchão. Isso, lógico. Imagina. Mesmo porque o vendedor não tá preparado pra te vender o colchão, porque ele não te conhece. É isso aí. Entendeu? Então, me fala o seguinte, agora, saindo do assunto do sono, do assunto da empresa, fala um pouquinho sobre o negócio. O negócio? O teu negócio. Vamos lá, eu tô há cinco anos nesse ramo, eu fui de TI por muito tempo. Por quase 20 anos eu fui de TI e tentavam me levar pra vendas. Você tá maluco? Eu vou vender? Eu nunca vendi nem bala em farol, vou vender. E ele falou, mas você sabe vender. Porque vender, cara, é isso que você tá fazendo aqui, ó. E eu fui prestando atenção nisso, mas eu nunca tive coragem. Até que o aquário quebrou. O aquário quebrou quer dizer o quê? Eu tive que sair do aquário, né, cara? Jogaram uma pedra no meu aquário, que eu tava bem legalzinho ali. Em TI? Em TI, tranquilão já, poxa, faculdade, MBA, vários cursos, certificações e tal, tá legal. E aí, pintou esse lance de colchão. Fui entender, fui trabalhar, foi legal porque eu fui pra rua, fui pra rua mesmo, assim, sabe, por uma outra empresa. E entendi como funcionava. Só que aí eu via que, pelo preço, boa parte não conseguia comprar. Mas você foi pra rua vender o quê? Vender, colchão. Eu fui pra porta a porta? Fazer o anúncio, né? Televisão, rádio. A pessoa liga, faz o alinhamento, eu quero conhecer. Aí manda alguém até a sua casa. É meio de praxe isso, como outras empresas fazem. E aí, quando eu falo do aquário, eu tava muito seguro, né? Tava na minha zona de conforto. Tava legalzinho ali. E eu nunca fui porque eu quis. Até que a empresa que eu trabalhava quebrou. E aí, pintou essa oportunidade e tal, de colchão. Eu também não conhecia nada. Até seis anos, mais ou menos, eu não conhecia nada. E aí, eu fui, por uma empresa, eu fui vender colchão. Fui entender como funcionava tudo isso. E aí, eu vi que não vendia muito porque era preço. Você vê, 2017, por aí, era dez pau no colchão. E muita dificuldade. Aí, eu comecei a perguntar. Não, tinha o colchão, mas tinha o outro, esse adaptador. Que custava cinco na época. Aí, a pessoa não comprava e eu perguntava. Por que que serve? Já que não tem dinheiro, quanto a pessoa achou que custava? Eu achei que serve, no máximo, três mil. E eu fixei aquilo na minha cabeça. Sabe, fixei. Resumo. Finalzinho de 2018. Aí, eu montei a minha empresa. E eu comecei a vender esse adaptador por dois mil e novecentos. Cara, ele vendia de uma forma que era incrível. O Eli Correia, que a gente anuncia junto, ele falou, mas vai vender. Falei, vamos ver. Ele não acreditava. Eu, para você ter uma ideia, às vezes, já aconteceu de eu fazer dez visitas e vender onze. Porque, na sua casa, você comprou para você e para a sua filha. Entendeu? Onze. Então, assim, é um negócio absurdo. E eu fui entendendo. Só que aí é o seguinte. Isso foi em 2018, finalzinho. Então, 2019. 2019, em março, eu lembro de alguns números. Em março, eu faturei 30 mil. Abril, eu faturei 70, 80 mil. Maio, cento e alguma coisa. Junho, aí eu tirei o pé. Eu saí da venda e comecei a trazer pessoas. Junho, julho, agora. Eu lembro que eu faturei um milhão e meio em oito meses. Você imagina. Vim lá de São Mateus, da quebrada. Como que eu estou com isso aqui tudo? Sabe? Eu não consegui entender aquilo. Só que aí, por falta de experiência, eu só fiquei na rádio. E com dinheiro para investir em outras coisas, eu não acabei não investindo. E aí foi minguando. Eu aprendi isso. Que você fica ali, fica ali. Depois ela começa a minguar. No canal de vendas. Exatamente. E como eu falei, eu nunca fui de vendas. Eu era de TI e fui aprendendo as duas penas. E fui entendendo. Então, aí a gente foi fazer televisão. Finalzinho de 2019 para 2020. Porque a pandemia foi 2020, né? Sim. Isso. Aí fiz algumas emissoras. Aí, para você ter uma ideia, a gente vendia em São Paulo, Santa Catarina, Curitiba. Eu lembro dessas três aqui. Um pouquinho de Campinas de vez em quando. Fantástico. Aí fechei com o tal do Calhau, né? Fechamos lá um negócio lá. Calhau. Vamos explicar o que é Calhau. Calhau era... Sobrou uns minutos ali. Espaços não vendidos da mídia que não tem o que fazer. Porque o jornal vai ser impresso daqui a uma hora. É isso aí. Aí, o valor muito acessível, né? Gente, vamos fazer. Mas se perder, vamos fazer. Esse valor aqui tá tranquilo pra mim. Porque é um ticket médio. Mesmo sendo o nosso produto tendo um excelente preço, ainda assim é um ticket médio alto. Você pegou o Calhau de TV? De TV. Peguei lá no Sul. Peguei a Record News lá no Sul. Aqui em São Paulo eu fiz muito... Antes você vendia só pela rádio? Só pela rádio. Anunciava no rádio. Quando começou a benguar. As pessoas ligavam. Isso. Agendava a visita. E vocês iam apresentar o produto. Isso aí. Isso aí funcionava. Público idoso, etc. Perfeito. Daí vocês começaram a pensar o seguinte. Cara, vamos pra TV. Mais gente e tal. Começou a minguar, né? A rádio começou a minguar. Isso aí. E aí você começou a pegar Calhau em Espaço TV. Isso aí. Tá. E começamos a fazer. Só que, como eu falei, como a gente anuncia numa rádio que o público é muito próximo do locutor, no caso o Eli Correia, é muito próximo, o agendamento é muito mais fácil. É uma influência. Total. Total. Aí você vai pra televisão. Aí, já é um outro público. Já não era mais o idoso. O programa a gente fazia todo sábado de manhã às sete das... Meia hora, hein? Das sete às sete e meia. Já era o pessoal que tava se trocando pra ir trabalhar e tal. Já era uma outra idade. E é o público que liga e o preço. Nem bom dia. Preço. Preço. E a gente não soube lidar com isso. A grande realidade é essa. Nós não só tínhamos... Eu tinha quatro, cinco meninas que faziam o agendamento. E a gente não soube aproveitar isso. Não tinha um script bacana. Mas vocês tinham o lead. Tinha gente ligando e perguntando. Tinha. Tinha. Quando eu fazia televisão, pelo amor de Deus, o 0800 quase que estourava. Era muita ligação. A questão era a... O agendamento. O agendamento. Mas era o script que vocês usavam na rádio e que agora tinha que ser outro, completamente diferente. Vocês repetiram o mesmo script? Exatamente. Exatamente. Para um público diferente, para uma mídia diferente. Totalmente. E aí parou de funcionar. E aí não rolava, né? Não rolava. Fazia uma vendinha aqui, uma ali e tal. Nossa, a gente olhava assim, tipo, em dois minutos, 180 ligações. Meu Deus do céu. E vamos, se pensar, com 180 ligações, você conseguia falar mais ou menos com os 90% disso. E aí uma média que seria boa para a gente seria muito próxima de 50% de agendamento pela rádio. A gente não chegava a 15% pela TV de agendamento. Entende? Mudou a mídia, mudou o público. Tem que mudar a estratégia inteira. Então. Mas não sabia, né? Não sabia nada disso. E vamos, e vamos. Ainda contratei pessoas para fazer isso, para me ajudar, né? Pessoas com experiência. Também não deu certo. Os caras vieram, os caras dirigiam a Ferrari e veio aqui para dirigir um Voyage. Querendo fazer a mesma estratégia. E aí eu fui entendendo, fui aprendendo, né? Fui, não. Está errado. Só que aí nem deu tempo de ter muitos problemas, porque aí veio a pandemia. Já veio a pandemia. Aí, meu amigo. Não deu tempo de ter problema pequeno, porque aí vem um problema grande. É. Não, mas tá aqui. Com o problema, com esse problema, você não investe. É. Porque a gente travou mesmo, né? Eu, 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 quem, eu demiti todo mundo, voltei. Você vendia para o público idoso ainda. Idoso. Quem abrir a porta, lembra? Idoso, idoso, não pode falar com ninguém. E aí? E aí foi, entendeu? Ainda bem que tinha uma reserva e tal, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Aí, passando tudo isso, em fevereiro desse ano, eu montei a fábrica. Outro CNPJ. Eu não quis mexer no meu KINAI. Então, eu tenho a ReparaSono, colchões terapêuticos. E tenho, desde fevereiro, a Rodrigues e Silva, indústria e comércio. Então, esta indústria, né? Que eu preciso... Porque hoje eu só vendo para a ReparaSono. Tá bom. Entende? Mas aí eu estou criando os processos. A gente está aprendendo o que é uma fábrica. E o que eu estou gostando, pelo menos em mim, é essa humildade de falar, eu não sei fazer. Eu não sei fazer e eu preciso aprender. Ah, mas se você tem um processo na ReparaSono para fazer vendas para um público que pode estar no Brasil inteiro, você começa ou a vender licenciamento ou franquia, dá a ReparaSono. É uma ideia. Com certeza. Para aumentar a produção da fábrica. Para ter capilaridade. Isso. Isso aí. Porque eu comprava... Que é o que a Simons faz, né? Ela tem a fábrica e tem as lojas de Simons. E é um produto que super funciona no modelo de franquia ou licenciamento. É. A Simons, que é colchão também, ela vendia pela... Como é que era? Sono Leve. Era alguma marca. Que era uma outra marca que ela vendia lá, que era multimarcas. E aí ela agora tem as lojas de colchões da Simons. E tem a Anjos também, né? Anjos é uma fábrica de colchão também. Que tem as... Não conheço a Anjos. É uma fábrica de colchão que tem as lojas que são franquias que também vendem para um monte de gente. E é exatamente o mesmo modelo. Fábrica e a loja. E assim, então, isso tudo que a gente está aprendendo aqui, né? Como outlier. Uma das vontades, tem que ver se é viável, como hoje vocês estavam falando, né? Que pega uma planilha, ali abre. Poxa, dá certo ou não dá? Se não dá certo, já despeço e vamos para o próximo, né? Vocês estavam falando alguma coisa nesse sentido. Eu quero ver isso. Eu penso muito em um Rolls Royce, sabe? É montar um colchão tipo um Rolls Royce mesmo. Feito à mão, daquele jeito. Porque hoje já é personalizado. Hoje é para você. Ah, Thiago, eu comprei e não quero mais. Eu vou dar para o meu irmão esse colchão. Seu irmão pesa quanto? Como que é? Tem anel de disco, não tem? Porque, de repente, o seu já tem uma camada de espuma mais macia. Como vai ser para o seu irmão? Vamos conhecer o seu irmão. Entende? A gente, para não errar. Para não errar. Então, eu penso em tipo um Rolls Royce mesmo. Mais valor agregado. Eu não posso abrir algumas coisas. A gente não patenteou ainda, mas estamos em vias de. E fazer, reinventar o colchão. É uma coisa assim que... Você está falando do relógio aqui e tal, de alguns sensores. É o que a gente também já está trabalhando para fazer isso. Inclusive, até a sua mãe idosa, que está lá do outro lado e tal. E a gente tem alguma forma aqui para você ser avisado de algumas coisas. Legal. Então, a gente está buscando... Só não posso abrir muito, mas a gente está buscando umas coisas assim que... Muito bom. Sem falar, mas isso tudo que você mostrou ali, a gente está fazendo no colchão. Está o gráfico de sono, qualidade do sono. Exatamente. Entendeu? E vai ser... Então, é muita tecnologia que vai estar embarcada. Então, o valor agregado vai melhorar ainda. Vai ter muito mais benefício. Eu nem chamaria de colchão. Chamaria de colchão porque é o que as pessoas vão entender. Mas, explicar que a gente não tem um colchão. A gente tem uma plataforma de sono. Sei lá. Sim. É isso aí. Entendeu? Não é colchão. Parece colchão. Ok. Cumpre a função de um colchão. É um colchão também. É um colchão também. É que nem celular. Cara, isso aqui também serve para ligar. É isso aí. É exatamente isso. É um colchão também. E quando você entende o que é o sono, por que a qualidade no sono, quando você entende isso, e é amparado, claro, com profissionais da área da saúde que vão ali. Nem precisa... Vai lá no YouTube agora e veja os médicos falando sobre sono. Não, sono é fundamental. É incrível isso. Entendeu? É incrível. Você falou de um terço, né? Nós, né? E os gatos, que são dois terços? A Mia. Mia é a minha gata. A Mia é a gata do... Por falar nisso, eu trouxe um presentinho para vocês aqui. Ah, que legal. Posso dar esse presentinho para vocês agora? Pode. Posso? Pode. Primeiras damas, né? Ô, Renato. Aqui, vamos colocar assim. Ele correia, né? Como eu disse, né? Um oi, gente. Sim. Ele é um multicamadas, tá? Você abre... Ele é um travesseiro para quem está ouvindo. É um travesseiro. Me ajuda, Conrado. É um travesseiro multicamadas. Você abre ele aqui, ó. E você controla a altura dele. Que legal. Entendeu? E ele vem com 18 pastilhas do infravermelho longo. Então, você vai dormir melhor. Já doei. Entendeu? Pode, se você quiser, pode abrir do lado, que você vai ver que ele abre aqui em cima. Então, o Victor aí. Muito legal. Eu tenho um problema com o travesseiro, que é o meu ombro é muito largo. E daí, quando eu vou dormir, o meu ombro fica muito para frente e aí começa a doer o ombro. Então, cara, eu fico com uma dificuldade grande, assim, de encontrar o melhor. Eu não gosto muito de travesseiro muito alto. Ah, tem as camadas. Olha lá. Aí você abre. E você tira. Pode tirar a camada. Guarda bonitinho. E depois você... Eu uso. Isso aqui é para a Mia. Isso aqui é para a Mia. Isso aqui é para a Mia. Uma cama para a gatinha do Conrado. É assim, gente. Dá a reparação. Que legal. É um protótipo, tá? Tá. E assim, ó. Ela tem inúmeras pastilhas de infravermelho e longo aí dentro. Quando ele está falando de pastilhas, gente, é essa pastilha que tem o alumínio, titânio... É... Titânio, alumínio e... Nossa, é igual a ser platina. E platina. Titânio, platina e alumínio, é. Que quebra a molécula da água. Isso. Que forma a circulação sanguínea mais fluida. Gente, que incrível. Estou achando incrível isso aqui. E a... É um outro mercado, né? Então... Com o colchão. A Mia já tem o colchão. A Mia já tem o colchão. É isso aí. E o... E ó... E pra provar que ele... Que ele... É... Ó... É protótipo, tá? Tá bom. A gente tá com esse projeto. Quando eu perguntei o nome dela ontem, era pra... A gente ia fazer alguma coisa, mas não deu tempo. Ó. Dentro é assim, ó. Entendi. Várias pastilhas, né? Exatamente. Tá bom. Então... Também é terapêutico pro bichinho. Que legal. Entende? Também é terapêutico para o bichinho. A sua não tem ainda, porque não deu tempo. Mas a gente vai ter uma manta que vai aquecer. Tá bom. Mas eu vou falar um negócio pra você agora. Já que você... É... Deu presente pra gente, você vai ter que dar pra uma grana também. Não vai ter jeito. É, não é? O seu... Lá na empresa a gente tem uma... O seu tá ali fora. A gente tem uma regra lá, que é a gente, eu principalmente, nós recebemos presentes. Eu vou aceitar, lógico, aqui, obrigado. Mas vamos receber presentes. Por quê? Porque é muito injusto. Eu, que sou o vocalista da banda, sou eu que apareço. Mas o cimento, o trabalho de quebra-pedra, não é meu. Quando eu chego, tá tudo pronto. É do meu time. Então, presentear o meu time é me presentear dez vezes. É isso aí. Tá? Então, tá aqui o André. Não, não, mas é sério. Tá lá fora. Aquele não tava contando com você aqui, mas eu tenho... Tá bom. Pode ficar. Foi de TI, né, cara? Eu não ando despreparado. Muito bom. Gostei muito, tá? Cara, aprendi sobre colchão e sobre sono também. Sono já estudo, obviamente. Mas aprendi um monte de coisa aqui também. E sobre colchão, eu parei na mola ensacada e na folha de bambu. Nem sei se é folha de bambu. Não, é... É que você falou folha e eu fui induzido, mas não é folha que eu falo. Não é folha, não. É... Me fugiu. É igual a coisa do bambu. É. Então, me fugiu. É do bambu, é. É do bambu, lá. É igual a do bambu. E a única coisa que eu sabia era isso e ficar sentando no colchão e vendo se ela é macia ou não. O que faz todo sentido. Quando você senta, é diferente quando você deita. Lógico. Porque a pessoa é totalmente distribuída. É outra experiência. É. Procura isso. Produtos que melhoram a vida das pessoas. Não que pioram, que melhoram a vida das pessoas. Esse é o objetivo. Isso aí. Tanto é que a gente antes era repara-sono. Saúde se renova à noite, o slogan. E a gente está mudando agora para repara-sono. Um novo conceito em dormir. É. Que aí você sai do mercado de saúde e você sai do mercado de bem-estar, que é bem maior, né? Exatamente. Muito bom. Legal. Muito bom. Gente, adorei também. Muito legal. Muito legal, né? Eu... Sem palavras, né? Muito legal. E eu vejo também que essa classe mais nova, ela vai ser muito bem atingida também, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas preocupando. O público aumentou. Exato. Vai porque... Que é esse trabalho preditivo, né? Não deixar a pessoa chegar lá já no fim ali para cuidar de uma coisa que é tão importante como a gente acabou de aprender. É a musculação mesmo. Se você não tiver um sono reparador, né? Porque o músculo, ele rompe as fibras ali e assim ele vai... Crescendo. Se você não reparar isso à noite, é um problema. Cara, sono, alimentação e água. Muito bom. É isso aí. Então, ao invés de a gente ter que atender você só quando você estiver na terceira idade, começa agora, né? Com seus 20, 30, 40 anos. Quando chegar lá, você vai nem precisar mais. Não vai ter tanto problema assim, ou quase nada problema. De novo, gente. Boa alimentação, prática de exercício e um sono reparador. Eu tô no sono reparador. Mas a gente sempre indica para as pessoas, né? Estar lá na casa dela e falar, gente, não é só dormir. Como tá a sua alimentação, como tá a prática de exercício. É o que você falou muito bem aqui para o seu André. Agora que o senhor tá dormindo melhor, só pode ler um livro. Agora que o senhor tá dormindo melhor, tá levando as dores. Vai fazer uma caminhada. Vai fazer uma caminhada, seu André. O senhor tá melhor agora. Dá uma olhadinha na comida comum. Então, esse é o nosso lance. Gente, trabalhar, você ser remunerado por uma coisa que faz bem para os outros, é maravilhoso. E tem muita gente falando, nossa, você mudou minha vida, cara. Isso aí é tudo, né? Esse é o verdadeiro prêmio. Muita gente. Trabalha em indicação. Com certeza. Com seus próprios clientes. Com certeza. Acho que dali a coisa vai, mas tem que fazer direitinho. Não dá a pessoa pra pedir. Isso aí é outra coisa, né? É outro jogo. Até o André já indicou umas 10 pessoas que tá ali na cabeça e vai passar já já. Eu tenho certeza disso. E afinal, Tiago, como que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho? Nós temos o site, né? Que é o repara-sono.com Repara-sono.com É com um S só, né? Repara-sono, tudo junto, .com A gente tava até com .com.br Aí eu registrei outro domínio agora e a gente tá migrando pro outro. Lá você vai conseguir o nosso WhatsApp, que é melhor, né? Porque lá tem o íconezinho, você já clica no WhatsApp e já consegue falar com a gente. Lá também tem o nosso 0800, que é o 0800-8788-178. E tá tudo lá no site. Tem algumas informações lá também. Mas nada como conversar, né? Nada como conversar. O Comercial 2 vai ser fantástico pra isso. É isso aí. A gente tá criando já essa coisa por vídeo. É isso aí. Repara-sono.com Repara-sono.com Muito bom. Muito bom! Excelente. E como vai se chamar esse podcast? Ah, eu já... Eu não sei. Desse episódio, acho que eu já ia já pra área do sono, né? Não sei nem... Exatamente. Nem negócio, né? É, eu acho. Como dormir melhor mesmo sendo empresário? Tô quase... É verdade. É verdade. É verdade. Quase até aquele slogan que ele falou lá. Como que é? Troque o analgésico por uma boa noite de sono. É, que ele ficou pensando ali, né? Volta nessa também. Troque seu analgésico por uma boa noite de sono. Então vai ser essa frase aí. Esse vai ser o título do nosso podcast. Troque seu analgésico por uma boa noite de sono. No mínimo as pessoas vão olhar e vão ficar curiosas. É isso aí. Adeus, Opden. Eu já achei que você ia ser isso mesmo. Acabou, Opden. Estil Nox nunca mais. Cara, o que eu sei do nome de remédio que o empresário fala pra mim é uma lista, cara. É uma lista. No cara... Tem gente que toma tipo... Não, eu tomo esse, mas aí se esse aqui não funcionar eu tomo aquele outro, mas aí antes eu tenho que fazer tal coisa que eu tomo esse outro remédio. Cara, que isso? Você tá vivendo como, cara? Depois já vende o meu prazão, né? Porque vai estar uma bagunça. É isso, é isso, é isso. Exatamente, cara. Não pode. É isso mesmo. Muito bom. Excelente. Então é isso. Meus amigos, chegamos aqui ao final de mais um podcast da We Believe. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. É isso. Tchau.